Meu cadeirudo! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra snzinho. Rabulosa, vida! Olha, tamo aqui! A gente ficou dentro da casa do Kenny! Não é? O Kenny ta ai, beleza! A gente entrega alguma coisa pro Kenny. E é isso, fica tranquilo. Calma. O que? Oh, isso não é para mim, isso é para as bonitas pessoas que estão vendendo a casa de guesthouse lá no fundo. Sim, sim, nós temos o bagagem para Tweet Coffee, você tem o envelope? Rapaz, tem que ter cuidado com essa porção aí, viu? Meu Deus, vou ter que brigar, velho? Caralho, duas crianças contra dois idosos, que porra é essa minha mãe, Clovis? Calma, tem que matar... O que é que essa véia faz, meu irmão? Bicho, eu vou prender, velho, é tudo bandido nesta porra. Calma, eu tenho que pegar a mulher da backline aqui, ó. O cara eu acho drogado. É, vou falar o seguinte, eu vou bater nela, porque aí eu vou usar o raio nela que bate nele, depois a gente foda esse cara daqui, pois é, porque aqui é gameplay, né? Tá, fofo. Usa o item aqui. Porção de poder. Não tem que pegar o poder, velocidade, deixa eu ver. É, eu pensei que ela recuperava o... Você vai restar o cara mais forte, né, velho? Tá ligado? É, tem que ler, pô. Se o cara não lê, o cara não faz nada não, né, velho? Então a gente vai usar habilidades aqui, vamos usar o choque do trovão, tipo o Pikachu. Ó, ó, ó. Olha a gameplay, porra! Cuidado com os direitos, tô ligado, né, irmão? Tô tranquilo. Caralho, a véia dá 10 chutes no homem? Rapaz, vou usar o... Pera aí. O meu amigo vai morrer. Tá. Como é que tá a situação aqui? O caba tá com 55, então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou focar nesse filha da puta aqui, que a gente mata ele... Não, calma. É. Aí o raio mata o bicho, é. Presta atenção, time, presta atenção, mozinho. Porção do poder, aumenta meu PP, porra! Bora, filha da puta, usa essa merda aí. O PP aumentou, é isso aí, ó. Habilidade, choque do trovão, tipo o Pikachu. É tipo o Pikachu, rapaz! Agora aqui é com a raparia, o golpe judaico. Pera aí, primeiro eu vou usar o HP do meu menino aqui, que ele vai acabar morrendo, velho. Pelo amor de Deus. Esse bicho aqui é um loot mesmo, né, velho? Ele é o cara que puxa todo o agro, né, velho? Vou machucar isso aqui. No ovo. Tô bem! Porra! Porra! Vamos tomar a boca de fumo, caralho! Pega o hito do loot aqui. Caralho, peguei até a siniga de heroína nessa porra. Tamo na play. Tamo na play, caralho. Aqui, ó. Tem um gabiru ali. Pera aí, velho. Não quero vir pra cá, não. Eu tenho... Eu tenho que... Pera aí. Como é que eu vou desligar o fogo ali? Ah, o outro poder de judeu é como se ele fosse fazer um negócio, mas ele não foi um negócio... Caralho, eu queria... Ah, eu consigo fazer... Pegar pelo colchão aqui, ó. Aqui, ó. Tranquila. Tranquila aqui. Belezal. Peguei até uma camisa. Você entendeu? Gostou, Gubong? Como assim? Pera aí, pô. Calma. Não sou mentiroso, não. Fica tranquilo. Be cool, 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 be cool. Agora sou eu e você, meu gostoso. Madara. Isso. Como é que eu subo ali? Meu querido Madara, seja muito bem-vindo. Madara, hippie. Temos mais um laranja no recinto. Isso é uma coisa maravilhosa de se ver. Obrigado, Madara. Tamo junto, meu gay. Pera aí, pô. Eu tenho... É, pronto. Eu tenho que pegar o pacote, né? Agora sou eu e você, meu gostoso. Obrigado, Madara. Isso. Seja bem-vindo, velho. Será que a gente já pegou o pacote? Eu não sei. Não sei. Meu querido Rosquinho, seja bem-vindo. Obrigado pelo suco. Temos mais um laranja no recinto. Cara, laranjada. Ih, eu não pedi o dilúvio larápio dos meus meninos. Agora sou eu e você, meu gostoso. Um tempo e o dilúvio larápio, não foi? Isso. Vai ter agora. Calma. Oi. 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 Que é? Calma. Oi. Oi. Ih. É, Mortal Kombatman. Desculpa. Obrigado, Marcelos, pelo seu... Obrigado por acabar com o clima da live. Obrigado por fuder o clima aqui desse... Tá realmente festivo, a galera brincando, a galera tá... Tô tranquilo, velho, Ani. Calma. A galera aqui tava brincando, festejando, aí você chegou e bagunçou. Obrigado. Cadê o pacote, meu irmão? É o pacote aquele ali em cima, né, velho? Obrigado. Eu quero um dilúvio larápio dos meus meninos, por favor. Juntamente com aquela laranjada cabulística sentimental para todos eles. Obrigado, viados. Cara, eu tô gostando desse jogo, não sei porquê. Ontem eu tava meio assim porque eu tava cansado. Por isso que eu tava perdendo. Pera aí, a gente já pegou. Calma, deixa eu salvar, né? Porque a gente fez uma ação e a gente salva, né? Casa do Kevin. Tá. Deixa eu entrar aqui. Pois é, Marvin. Desliga isso aqui. Tá na hora de estudar. Oi. Opa. Pera aí. O que não, é uma mulher? O que? Eu acho que sim, pirados. É trans? O Kenny é trans? Caralho, viado. O que é que ele tá com veneno de rata aqui? É menino, ele. Só pode, né? Menino, né? Sim, a gente tem que entregar, tem que chamar o Kenny, né, velho? Qual é a missão? A missão do gordinho, a gente tem que fazer o quê? Missões, né? Tá. Missões, tijolo. Pera aí. Pera aí, calma. Missões. Tá. Objetivo, beleza. Seleciono o difícil dilema do Twink e Recruit. Beleza. Tá. Tá, só falta quem aqui nessa parada. O Craig, o Tolkien e já faz todo mundo já, não foi? Beleza. Deixa eu falar com esse drogado aqui. Desculpa de ouvir sobre os renters. Normalmente, eles são realmente divertidos e energéticos. Se você vê o Kenny, diga ele para pegar um pouquinho de diner na sua casa. Não são aqueles toaster strudels, só os pop-tarts regular. Fica tranquilo. Peguei filme pornô. Tá, tô bem. Não é no Easy, não, meu negócio do Rádio Molde. Rapaz. Desculpa. Eu nunca sofri, não. Eu nunca fui trans, filha da puta. Tá. A gente já fez a parada aqui. Por que a missão ainda está aqui? Levantar as faixas. Como é que a gente vai levantar as faixas, velho? Como é que a gente vai levantar as faixas, velho? Hein? Por que é que todo mendigo quer me bater, viado? Oh, que me louco. Eu tô te respondendo 10 vezes. Tu é surdo ou corno? Que isso? Ah, porra aí, viado. Caralho, o mendigo tá de 200 HP. Meu senhor, mano. Vou te dar um minho aqui. Caralho, foda que eu não caguei na casa do Kenny, né, velho? Caralho, foda que eu não caguei na casa do Kenny. Como é que eu jogo essa porra? Você tem alguma mudança? Por a pedra de pedra! O que eu faço? Não, 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 não! Eu não sei como é que eu vou fazer essa porra, não! Eita! Eu errei, ah! Foi mal. Foi mal, mozinho. Espera aí, deixa eu... Calma, calma. Tô bem. Tô na play. Deixa eu tocar fogo nesse filho da puta. Fodeu. Tá, beleza. Tô bem. Gameplay. Tá! Espera aí. Porra. Vou mostrar só porque o Gumbum me quer ver, viu? Eu não sei como é que funciona esta porra, não, corno. O cara tem que ficar apertando o botão. Vai, vai, aperte logo. Vou morrer. Deu bom, ganhamos, ganhamos. E aí, viado! Ei, viado! Meu Deus. É isso aqui. Gostaria de mudança? Eu sei que tem que ler, velho. Mão no cu. Rapaz, me dá uma cura aí, velho. Não, vou ter que curar eu mesmo. Calma. P. Dá-me um pouco de mudança, maldito. Em mim mesmo. É. Show. O cara é um mendigo, pô. O mendigo tá forte. Tá bom. Não dá uma pala, né, velho? A gente pode fazer nada, né? A gente pode dar pancada. Pancada aí é sentimento bom, velho. A foda é que o bicho tá na pura gameplay ali, velho. Eu tô perdido. Eu vou curar meu... Não, vou não. Vou dar pancada, velho. Pera aí. Será que você deu um choque nele? Aqui, ó. Tem o manhã, ó. PP. Vai se fudendo, mendigo, filha da puta! Cachaceiro, corno! Tamo na play. Gameplay aqui, ó. Tamo na gameplay. Pá! Rapaz, eu não tenho tirado tudo desse, filha da puta! Me cura aí, balão, que eu tô fudido. O cara tem 200 HP, pô. Como é que é isso aqui? Não vou morrer não, pô. Você é doido? Eu vou morrer pro mendigo. Foi mal, eu errei. Eu fui precipitado. Novo. Nem pra machucar o cara, né, velho? Se eu não tem que me curar, eu tenho que gastar recursos pra caralho nesta porra. Mesmo com o mendigo, pô. Ele não tá... Caralho, ele não se alimenta. Ele tem mais HP do que todo mundo. Tenha calmozinho. Calmozinho. Não, 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 não. Tão, 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 tão. Tá. Tem que curar o menino aqui. Ele vai ter que gastar com dinheiro aqui. Ele vai ter que gastar dinheiro com cura. Vai, balão. Isso aí. Come essa merda aí. Fica bem. Bicu. Tá. Vou ter que dar pancada com o caceteta aqui, velho. Que o menino gosta, né? Quando a polícia bate, o enquadro. Olha o enquadro aí. É a cachoça que tá nascezando ele. Pipos. Cara, o pior que Pipos é bom pra caralho, velho. Eu queria que o Pipos me patrocinasse. Só pra ficar gordo. Eu vou ter que fazer o quê, viu? Tem que brilhar, né? Sensível ao choque. Fudeu, velho. Esse é o problema. Não tenho nada que recupere o menino, né? Já usei o choque nele já, né? Tá. Tem que dar pancada. Como assim mais gordo? Respeita, caminhão de cachorro. Eu zerei ontem, ô... Ô, Chips. O jogo do Gabiru. Cara, eu vou... Cara, eu vou perder pro mendigo, velho. Não tinha jogado não, viado. Tá doida? Calma. É agora. Mas eu não tenho fogo, caralho! Eu pensei que ia dar certo, mas acabei fazendo o menino. O que eu fiz? Fui merda, era pra eu ter dado a pancada certeira. Isso não é bom. Otário. Respeita o homem, porra! Ganhamos, 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 time. Ganhamos, time, mozinho. Respeita! Que agora é a hora! Porra! Tomar no cu, o Brasil tá com a gente, brothers! Caralho, porque é tudo menino com os heroína, velho? Droga não é um recurso caro, não? Tá foda, pô, tô pegando um pouco do XP mesmo, velho. Tá. Beleza, a minha missão é, eu tenho que colocar uma bandeira aqui, casa do Kenny. Uma das minhas missões aqui, ó. Café quente, tué, levantar... Não, é só falar com tué, que solicite o difícil dilema do Twig. Beleza, já foi. O que eu tô fazendo mais aqui? Deixa eu ver o que é que tem aqui nas costas da casa do cara. Cara, eu nunca senti de ver em nada não, viado. Eu não sou skinhead. Quem gosta de tocar fogo em mendigo e índio é skinhead, pô. Esses bães, esses bães de maloqueiro. Cara, eu não comprei o 2 ainda, a galera falou que o 2 é mais ruim. Agora sou eu e você, meu gostoso. Eu sou o Bluehead, Calixto. Boa noite, meu querido. Pior gamer do mundo. Obrigado pelo seu subunal, do quanto tempo, meu amor. Agora sou eu e você, meu gostoso. Seja bem-vindo, obrigado pelo seu subunal do Lights. Obrigado pelo seu sub, temos mais um laranja no recinto. Laranjada tá aumentando aqui. Cara, eu gosto de andar e salvar, porque a vida é isso. São elfos, elfos estão me atacando, caralho. Nunca fui, subjeto, cê é doido. Obrigado, viado. Agora sou eu e você, meu gostoso. Seja bem-vindo também. Laranjada tá acontecendo. Eu quero aquela laranjada do amor pros meus meninos, por favor. Calma, Kampershaba. Ô, Kampershaba, não. Eu sou o The Best Gameplay of the World. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Boa noite, Mozinho. Fenho encare-se da mente pedia para você yoga control. Beijos nesse roda. Cara, Barbosa, esse jogo não é uma bosta, não? Calma, Gubong. Eu vou ver agora, Gubong. Calma. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Hein, Barbosa? Obrigado pelo sucesso também, meu querido Danilo Galeto. Caralho, Danilo Galeto, velho. Porra, um galetão é gameplay, velho. Galeto é bom. Obrigado, velho. Seja bem-vindo. Uma laranjada pro meu menino. Por favor. Tamo junto, velho. Sejam bem-vindos. E uma chuva lá pro Barbosa. Cara, eu quero saber o meu menino aqui, ó. O meu boneco, o outro, meu amigo. Esse corner aí, o Butters. Como é que eu faço pra aumentar as coisas dele? Eu não tenho nada não, viado. Tenho dois amigos só. Ok, acabo de fechar com mais uma celebridade. Não posso falar o nome dela, mas digamos que é um dinossauro, ok? Dinossauro robô. Caralho. Calma aqui. Peruca. Não, tô bem. Tô na play. O mantra judaico. Não posso mudar, né, velho? Porra, velho. Recebe 10%. A menos quando você alimenta. Cara, eu não tenho queijo, então foda-se. Vamos aqui. Passo já o rejeito das notificações. O que é isso? Fiquem tranquilos. Eu não assisti a série, Kaiquezinho. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Obrigado, cara. Eu fiz o meu trabalho. Posso ir jogar? Onde está hoje? Aqui. Aqui. Isso é bom. Você pode jogar por um pouco. Mas, você pode ir embora antes de noite ou você vai ser groundido. Groundido. Como os ingredientes frescos de nosso orgânico Tweeklande. Made com ingredientes de local Tweekos. Obrigado, cara. Eu tenho que ir se mudando e depois eu te encontro no Reino. Meu Deus, caralho. Que ADS foda. Que ADS foda nos peitos assim. Pá! Pega essa ADS nos peitos aí, pô! Stay out of the Lost Forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Oh! Cara, um abraço para a galera de São Paulo. Ó, eu vou ali. Caralho, não tem azarado não. O que esse bicho quer, velho? Esse bicho quer me pegar, hein? Tá bom, eu vou lá no Man Bear Peg. Tem um novo amigo Twink aí, ó. Rola bunda. Tá, calma lá. Ó, caralho, a casa do Kenny ainda. Ah, o Homem-Uso-Porco. Eu teria que colocar o bagulho no Homem-Uso-Porco. Cara, como é que eu faço o Homem-Uso-Porco ali, velho? Pra acabar com essa parada, esse filho da puta me seguindo, velho? Eu tô me sentindo incomodado. Eu sou uma criança andando na rua e um cara me seguindo, querendo oferecer coisas ilícitas. Que porra é essa? Vamos lá, time. Vamos pra casa do Kenny. É. Não, a gente vai resolver agora. Tá cagando não, pô. É o Man Bear Peg. Basta observar o cenário. Eu acho que ela é isso. Deixa eu subir aqui. Deve ser lá em cima, velho. Deve ser lá em cima. Foda que eu não consigo ter acesso a essa escada, velho. Eu acho que é isso aqui mesmo, velho. Tem que prestar atenção no cenário mesmo, velho. Realmente. Tá caralho. Quem é esse streamer, velho? Quem é esse streamer? Fala pra mim. Caralho, SMzinho. You are the best one. The observer of the gameplay, baby. Cara, eu peguei um negócio ali, velho. Muito doido. Cadê meu inventário? Aqui, ó. Minha arma, o Tonfa. Tem que botar o Tonfa, né, velho? Aqui, caralho. Não, meu Tonfa é mais doido, né, velho? Não, esse aqui é baixo, machucar mais um pouquinho, né? Deixa eu ver. Tá. Terminei o meu... Agora sou eu e você, meu gostoso! Tocaste isso! Oi! Vito, Vito, Vito. Boa noite. Estou em meu marido e me estou com o Improcessist. E você é a bela segunda feira. F.A.Z. Uma gameplay de alto nível aí. Aqui sempre teve, tocaste, gameplay de alto nível. Agora sou eu e você, meu gostoso! Suvidosa, obrigado pelo seu quarto mês, caralho. Vito, 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 Cabeça de Tapete, Rato Branco, Baidepet, Rapa Riga, Travestis, Boa noite, velho. Obrigado, viu, meu amor, pelo seu maravilhoso sub. Obrigado pelo seu quarto mês de sub, viu? Agora sou eu e você, meu gostoso! Obrigado. Isso! Vai yoga ou a fenda que a bunda forza também me o forfuxo? Cara, eu acho que sim, Caíco. Eu acho que sim. Vamos ver, vamos embalar. Let's... Let's first embalar. Obrigado pelo seu décimo mês. Eita porra, o dinheiro, corno! James! Qual acordo está perdigado? Peraí, mais o S na era da sadia? Roubaram, né? Obrigado pelo seu donate. Por essa você não esperava. Por essa você não esperava. Você não esperava que eu tivesse ensino superior. Pau no cu. Eu quero uma chuva lá para os meus meninos. Calma, Venâncio. Fica bem. Obrigado, viados. Tocar a chama de pet. Ninguém falou dela aqui, né? Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn Dragon Shout. Mas, ô Gubongo, essas habilidades, agora eu vou ter melhoria disponível quanto nível 3, viado. Agora eu tenho. Antes eu não tinha. Tá ligado? Vou melhorar isso aqui. O Judaico. Aumenta o dano da sua funda. Tenho até medo. Aumenta o dano causado pelos seus ataques do judô quando... Benefício Eita, benefício Ah, rapaz Benefício, você recebe muito menos dano Quando tiver ferido gravemente, isso aqui é bom Vou colocar aqui, tem saúde maior Você é doido Tá Enquanto isso aqui vai dar certo Vamos lá, deixa eu salvar logo Porque a gente fica bem, né Tá, não tem que ir pra mim Tem que fazer o que que eu esqueci? Missões Tá, encontro e crédito É o campo de treinamento É o campo de treinamento, velho Onde é o campo de treinamento? Eu sabia lá que era aí, gordo safado Fart no inimigo, ok? Fart no inimigo é necessário, mas fart no inimigo não é legal Entendeu? Ok, então vamos ver o que é o campo de treinamento Para conjurar Dragon Shouts Você deve primeiro clicar sua mente e tomar um profundo Trouxe seu cabelo Tipo assim Então, deixe ele rumbar dentro de você e Dragon Shouts Vou mostrar você mais uma vez Fart no inimigo, deixa ele rumbar Dragon Shouts Agora você, prontos? Dragon Shouts Find a frequência Tira, tira Meu Deus, isso foi incrível Um homem poderia viver 100 anos e nunca mais ver um pedaço tão boisteroso Gimiloto é viada, meu irmão Calma, eu não vou dar o cu não, meu irmão Pra que pôr tá falando isso? Não é foda? Que foi o que eu vou... Vai Pois é, velho O Kevin morre em todo episódio aquele filho da puta Recrutar o Craig Mas o Craig não... O Craig não tinha ido... Não, Mindget O Craig não tinha sido banido? Agora sou eu e você, meu gostoso Ele não tá no espaço tempo Isso Não, não sei o que eu vou... Eu 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 não sei o que eu vou... Que isso? Obrigado pelo seu maravilhoso... 18º mês, vai lá... Peste, viado Vai tomar no cu, mano Agora sou eu, meu serio gostoso Isso Agora sou eu e você, meu gostoso Obrigado pelo seu quinto mês Vai se foder Eu não sou o trã em seu corpo Boa noite, meu lindo Qual é o nome? Caralho Meu querido Death Trevor Nasce hoje Puta que pariu Nasceu, caralho Eita, flora, princesa? Puta que pariu Oh, aleluia, caralho Calma Quem vai se... Hoje a criança vai se chamar Ronaldo Luz Pois é Fala, Saturnino Ronaldo Luz acabou de nascer O que ele deve ter Obrigado, pessoal No meio de sub Chuva lá, meu menino Danilo vai se foder Obrigado, corno Eu vou comer o quinto, velho Boa noite, Alice Você tá bem? Vai se foder, meu corno Calma lá Primeiro a gente vai recrutar o Craig De novo? Ah, não A cara do Toca a gente já foi O Craig Peraí Cadê o Caba?